O que você tava com a cabeça? E por que você ficou? O almoço de um beijo, não achei outras roupas Meus amassos e carinhos, não achei outros braços Estou de volta pra você Eu tô voltando pra casa, arrepentido, machucado Coração perdido, é a minha repressão se dedicar Meus amassos e carinhos, não achei nada no meu lugar Eu tô voltando pra casa, arrepentido, machucado 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 Música 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 Música